Música Eu recebi um convite de uma amiga minha em cima da hora e eu aceitei, eu achei legal a ideia, né? Pelo fato de ter uma van disponibilizada para a gente chegar até o local, aí eu resolvi. Fazer essa primeira doação. Música Para ser um doador de sangue, se tiver 16 ou 17 anos é necessário trazer o pai ou a mãe, né? A partir dos 18 anos até 69 anos completos, o doador pode vir até aqui, transportando um documento oficial com foto, que pode ser o RG, a CNH e até a carteira de trabalho. É importante ele estar bem de saúde, não pode estar resfriado. Se tiver algum machucado no corpo também é importante não doar sangue no momento. E se fizer uso de algum medicamento é importante que ele traga o nome do medicamento que está fazendo uso. Porque alguns medicamentos permitem e outros bloqueiam a doação. Eu me sinto muito bem, eu acho que é muito gratificante, porque realmente você vai salvar uma vida, várias as vezes. Quero vir sempre de 3 em 3 meses, mesmo que não tiver a campanha da Unaherpa, eu vou vir por conta. Eu acho que é muito importante a gente sempre vir. Eu vim fazer a doação de sangue, mas eu não pude por conta da tatuagem que eu fiz há menos de um ano. E não deixaram, mas por segurança mesmo. Mas eu me candidatei a vaga de doação de medula, para eu entrar no banco para ver se um dia alguém precisar. Saber que um dia eu posso ajudar alguém que precisa, como o sangue que eu tenho, um monte que eu posso doar, é gratificante. Eu acho perfeito, porque tem muita gente que às vezes quer doar, mas não sabe o local. Eu mesmo já tive vontade de doar várias vezes em Ribeirão Preto, só que eu nunca, como eu não sou daqui, a não ser aonde ir. Então, como hoje surgiu essa oportunidade, eu não pensei duas vezes de fazer essa ação. Os homens, eles podem fazer 4 doações em um período de 12 meses, com intervalo mínimo de 60 dias. Então, a gente pede para que eles venham a cada 3 meses. E as mulheres, elas fazem 3 doações em um período de 12 meses, com intervalo mínimo de 90. Então, a cada 3 meses e meio, ou de 4 em 4 meses, as meninas podem retornar e nos ajudar com uma nova doação. Para maiores informações, as pessoas que quiserem obtê-las, é através do 0800 9796049.